Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A economia do país cresceu 0,6% no terceiro trimestre do ano, de julho a setembro, na comparação com o período anterior. Agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o crescimento de 0,6% do PIB, somado à menor taxa de juros da história, o crescimento do investimento, entre outros números positivos da indústria, comércio e turismo, mostram a certeza de que estamos no caminho certo, finalizou o presidente. Líderes do Mercosul se reúnem esta semana em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para mais uma reunião da Cúpula do Bloco. Na Cúpula deverão ser discutidas alterações em acordos e na própria estrutura do bloco. O Brasil encerra o período na presidência do Mercosul com uma reunião de chefes de estado, no Rio Grande do Sul. No encontro serão apresentados os resultados alcançados. Segundo o Itamaraty, o ano foi muito bom para o bloco, marcado pelos acordos comerciais com a União Europeia em junho e com a Associação Europeia de Livre Comércio, assinado em agosto. O período também serviu para resolver impasses internos. Avançamos muito esse semestre, com trocas de informações técnicas, conceitos, e isso era uma prioridade para o Brasil e nós estamos satisfeitos com o resultado. Evidentemente, o objetivo brasileiro teria sido já lançar uma reforma da TEC, mas é um tema complexo e que precisa de muita conversa e muita negociação. E pela primeira vez, a Cúpula do Mercosul será realizada fora de Brasília. E o local escolhido foi o município de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, um dos principais pontos turísticos do país, com destaque para a produção de uvas e vinho. Aqui neste local, o presidente Jair Bolsonaro vai receber os chefes de estado do bloco. Estão previstas assinaturas de acordo de cooperação e também o andamento das negociações sobre uma tarifa externa comum. Avançamos em termos de facilitação de comércio, indicações geográficas. Em alguns temas, por exemplo, em serviços, nós avançamos em matéria de serviços financeiros, regula atividade de bancos e seguros. E agora também vamos aprovar um acordo na nossa presidência nessas matérias. Então, todos esses avanços que a gente fez com a União Europeia estão permitindo a gente recuperar o tempo perdido no plano da agenda interna intra-Mercosul. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!